Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E lembrem-se de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a impulsionar o canal. Há alguns dias o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizou uma visita às suas forças na região nordeste do país e, logo em seguida, teve uma conversa com a agência de notícias Associated Press, onde avaliou os quase dois anos de conflito com os russos. Nessa entrevista, Zelensky disse que estão lutando contra o segundo melhor exército do mundo, que estão perdendo pessoas, não estão conseguindo toda a ajuda que queriam e, por isso, não está satisfeito, mas não vai recuar. Disse que, devido à chegada do inverno, o conflito entrou em uma nova fase. Em relação à contra-ofensiva realizada no último verão, ele afirmou que estavam buscando resultados rápidos e que não foi possível alcançar esses resultados. Disse também que o tamanho e a capacidade ofensiva de suas tropas foi limitada devido ao fato de não terem conseguido toda a ajuda de que precisavam e isso impediu que suas forças avançassem de forma rápida. Só lembrando aos amigos do canal que somente os Estados Unidos já entregaram à Ucrânia mais de 43 bilhões de dólares apenas em ajuda militar, sem contar os outros vários bilhões de dólares que foram fornecidos na forma de outros tipos de ajuda. Atualmente, Zelensky está empenhado em aumentar a fabricação local de equipamentos militares e, em seu último encontro com Joe Biden e com representantes políticos dos Estados Unidos, pediu a eles que concedam à Ucrânia empréstimos a juros baixos para poderem investir em sua indústria de defesa. E ainda sobre Zelensky, no dia 28 de novembro de 2023, o jornal Político publicou sua classificação das pessoas mais influentes da Europa. Essa classificação é feita todos os anos e escolhe as personalidades mais influentes nas categorias Realizadores, Disruptores e Sonhadores. A categoria Sonhadores escolhe pessoas que apresentam planos, projetos e ideias que podem impulsionar o debate e levar a novas realizações. O presidente ucraniano foi escolhido o personagem mais importante na categoria Sonhadores. E você que é amigo, é parceiro do nosso canal e aprecia o nosso trabalho, lembre-se que contamos sempre com seu apoio para continuarmos produzindo o nosso conteúdo. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.